Música Junto ao mar da Galileia, Jesus ensinava as multidões. Ao terminar, disse a Pedro, avança para águas mais profundas e lança as redes para pesca. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas pela tua palavra vou lançar as redes. Assim o fizeram e pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Depois, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Como viver este evangelho no dia de hoje, se você fizer o que a palavra de Deus pede, acontecerão maravilhas na sua vida. E fascinado você terá coragem, sempre de novo, para deixar tudo e tornar-se discípulo. Música Música